Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais um vídeo sobre livros lidos no mês. Nesse mês de novembro, que passou rapidão, rolou alguns vídeos aqui no canal, dentre eles teve um vídeo que foi o tag, que foi o tag Direitos do Leitor, em que eu respondi umas perguntinhas lá, baseados no livro do Daniel Penac. Eu acho que é, depois confere lá, vou deixar o link lá embaixo. E vamos aos livros lidos aqui no mês de novembro. Eu comecei postando sobre A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Esse livro a gente leu para o grupo Lendo Literatura Brasileira, do lado do Álvaro. Gente, esse livro é muito bom, sabe? Eu entrei assim, eu não sabia pouca coisa sobre ele, mas durante a leitura, você vai conhecendo aqui a história de Camila, um livro muito bom, eu já quero ler outras coisas da autora também. Na sequência, eu postei um vídeo desse livro aqui, que eu acho que comecei a ler em julho. É, Escravidão, do Laurentino Gomes, volume 1. Eu achei esse livro muito legal, muito didático. Teve umas coisas aqui que, para mim, soou muito too much, mas tudo bem. Mas, assim, é um livro recheado de dados, é um livro recheado de, como diz, de história, né? Interessante pra caramba. Depois vocês confiram lá embaixo, que lá no vídeo eu comento do que eu achei, dos pontos que eu não gostei, dos pontos que eu não gostei. E assim segue. Aí, aqui no tablet, eu li dois livros. Eu li o Território Lovecraft, né? Que eu assisti também, por causa da série. A série, eu acabei assistindo a primeira série lançada pela HBO. E, na sequência, eu emendei, né? Na leitura do livro. O livro, para mim, assim, o livro, tanto quanto a série, tem seus altos e seus bem baixos ali, né? E lá no vídeo eu comento do porquê eu achei esses pontos baixos dentro do livro, né? Quanto da série também. Na sequência, eu coloquei também, também eu li aqui no tablet, a história da Tituba, né? O Eu Tituba, da Maria Escondê. Gente, que livro muito bom, maravilhoso. Eu fico me perguntando por que eu demorei pra ler esse livro. Por que esse livro demorou tanto tempo pra chegar até nós? Até porque ele foi lançado ali no finalzinho do século XX. Década de 80, 90, por aí. Um livro muito bom nessa história dessa mulher escravizada, né? E que tem ali o racismo permeado pela sua identidade. Tanto sua identidade física quanto mulher, na sua religiosidade, enfim. Depois confere lá o vídeo lá embaixo, em que eu comento um pouco desse livro maravilhoso. Na sequência, eu coloquei o vídeo sobre esse livro aqui, A Garota Desaparecida, da Lisa Gardner. Foi um tipo de livro que, assim, como eu vinha lendo muita coisa pra faculdade, eu falei, eu precisava ter um descarrego, né? Pegar uma leitura ali, que seja diferente do que eu tava lendo, né? E não, lendo muito sobre questão de negritude e tal. Peguei esse aqui, esse thriller policial, que vai contar a história de Flora e da detetive Didi Warren. É uma história interessante, vai te prender aqueles thrillers policiais, sabe? Que vai intercalando as personagens e tal, até você chegar no final e descobrir o grande segredo da história. É interessante, eu não conheço nada, não tenho parâmetro pra dizer se esse livro é bom ou não da Lisa Gardner, ou melhor dela ou não. Mas é um thriller policial bem legal de ser lido. Como se estivesse assistindo um filme da sessão da tarde. Bom, esses foram os vídeos que rolou aqui no canal em novembro. E agora eu vou comentar um pouquinho do que eu li, do que eu li e barra tô lendo. E que vai aí aparecer vídeos nesse mês, né? E logo na sequência também. Lá pro grupo do Lendo Literatura Brasileira também, no mês de novembro, eu não comentei no outro vídeo, eu tinha esquecido. A gente leu A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Pra mim foi uma releitura e pra mim essa releitura foi muito interessante porque na primeira leitura eu não tinha entendido muito pouca coisa. Nessa releitura eu consegui pegar e pescar coisas que eu não tinha percebido. Logo, logo vai ter o vídeo desse livro aí no canal. Outro livro também que eu comentei e consegui terminar, fiquei pensando nesse livro, foi o Lady Barberina, do Henry James. E é uma novela que eu assisti no embalo da maldição da casa, da residência... Eu ia falar Residência Rio. Residência Aply. Então eu falei, vou pegar outra coisa do Henry que eu tenho aqui em casa pra ler e ler do Barberina. É um livro um tanto quanto questionável. Depois no vídeo eu comento do porquê. Na sequência eu peguei esse livro aqui que me surpreendeu, eu achei muito bonito. Vai ter vídeo também aí no canal. Achei muito bonito, assim, em gelo. Tem alguns pontos aqui interessantes que é o Chica da Silva, Romance de uma Vida, da Joyce Ribeiro. Eu comprei esse livro aqui até porque é o livro da Chica, eu tenho mais um aqui em casa, conforme o tempo passar eu vou ler. Eu peguei esse livro aqui porque é um romance meio que biográfico da Chica, e é contado pela Joyce Ribeiro, aquela jornalista conhecida. Então isso me deixou muito curioso pra saber sobre esse livro da jornalista. Logo, logo vai ter o vídeo aqui no canal. Em seguida, tentei, né, tô tentando, aliás, tô tentando, dar sequência nos livros da Ilda Hust. Eu já li, eu tenho aquela coleção da prosa completa, o da prosa, e eu já li os três primeiros que tem nesse livro aqui, que é o Fluxo Floema, o Kadosh e o Pequenos Discursos e um Grande. Eu li esses livros quando ainda não tinha canal. E agora só restou falar pra me fechar esse primeiro volume, o Tu Não Te Móveis de Ti, esse livro, tem esse título bonito, né. Então ali, tô lendo o finalzinho, finalizando ali o Tu Não Te Móveis de Ti, né, e logo, logo vai ter o vídeo aí no canal. É aquela coisa, né, gente, Fluxo de Consciência em nível hard aqui, que você encontra em Rio da Ilde, em Rio da Ilde. Mas, vai ter o vídeo aí no canal, eu explico do porquê. Ou, quando eu comecei, esse aqui eu não terminei, eu comecei, tô caminhando ainda, né. Tem aquela série, não sei do que, Gambito, é Gambito, Gambino, eu não lembro, que tá na Netflix, que fala sobre xadrez. Enfim, aí eu fiquei pensando, beleza, tem aquele livro, e me lembrou um outro livro sobre xadrez. Aí eu tinha aqui em casa, que é a Rainha de Cataue, até o final do livro eu vou aprender a pronunciar. Rainha de Cataue, Cataue, do Tim Crotters, né, que fala sobre essa menina de Uganda, e que se tornou um nome ali do xadrez mundial. Isso me inspirou muito a ler esse livro, né, devido aquela propaganda daquela série lá, que eu não assisti, então, vou ler uma coisa de representatividade e de superação também. Então, eu tô começando a ler, tô bem no comecinho, tô ali na página 26, vamos ver, se não saiu o vídeo agora em dezembro, deve sair em janeiro. Bom, esses foram os livros lidos, tá. Os vídeos que apareceram no canal, os livros que eu terminei de ler, que vai ter vídeo aí no canal, os livros que eu tô lendo, que na verdade é só o Rainha de Cataue, E aí, há outros que eu vou pegar também ali, assim que der mais tempo, eu vou pegar pra incrementar e aquilo, né. Acabando de ler, vai sair o vídeo aí no canal. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima. Tchau, 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 tchau.